Vem pro Super Giro, vem! Vem! Super Giro da Revista Mais, aqui em Fabiana Sanches Calçados. Fabiana, tudo bem? Tudo jóia, Márcio. Coleção nova, outono e inverno, já? Tudo maravilhoso, lindo. Eu acho que eu já falei um milhão de vezes e vou falar mais uma vez. Fabiana Sanches Calçados, 10 anos, Márcio. 2019, vem logo logo surpresas aí pra vocês. E voltando a sua pergunta, nesses 10 anos, eu nunca vi uma coleção outono e inverno como essa. Que você está nos assistindo e verificando aqui em cima alguns modelos e cores, Márcio. Seja o verde militar, o vermelho, o terracota, o vinho, os tons de nude, que a cartela hoje é gigantesca, dos tons que vem do bege, rosê, nude, caramelo. Então, deixa a mulher cada vez mais charmosa, elegante. E que mulher que não gosta de sapato e bolsa, né, Márcio? Uma coisa que a gente tem que falar, 10 anos de loja, gente, uma coisa que marcou e marca a Fabiana Sanches Calçados é o atendimento que você tem aqui. A sua equipe é preparada com atendimento de qualidade, onde a cliente, às vezes, chega aqui sem saber o que quer. Mas quer alguma coisa, você vai indicar o produto certo, que vai combinar. Não é aquele negócio de empurrar a mercadoria, que tem muita loja. Vai, empurra a mercadoria. Aqui não empurra não, né, Fabiana? Não, aqui ela vem, ela tem uma ideia de um determinado produto e ela fica encantada com cada modelo mais diferente, seja de uma sapatilha mais simples, que eu vou mostrar aqui pra você, como essa, Loucos e Santos, que tem um detalhe, até um sapato de piton, linha festa, um sapato casual. Então a mulher, quando ela cai aqui dentro, ela vê essa gama de produtos, de cores, modelos, ela fica enlouquecida. A realidade, a palavra é essa. E o atendimento não é, o que eu posso dizer, não pode deixar a desejar nunca. Claro que a gente orienta essa cliente desde o momento que ela te dá a abertura, mas isso é o que mais acontece, né? As clientes, modo de dizer, mas são mais amigas hoje do que propriamente, só que... Dez anos, acabou todo mundo virando amiga. Então você chega aqui, é a vontade, tem o cafezinho muito gostoso aqui, que ela sempre prepara, aquele caputino fenomenal. É, o caputino tá bom, né? Então você tem que vir conhecer essa nova coleção, é muito legal, tem produtos aí, você já viu aí no vídeo, a gente já mostrou. E pagamento, você também já falou, facilitado, tudo certinho. E novidades pro ano, dez anos de loja, parabéns desde já. Nossa revista tá aí, nós vamos mostrar na revista esses aniversários também, porque não tem jeito de ficar sem, né? Então, perca tempo não, vem pra cá. E um detalhe, pessoal, nossa parceria, né, Márcio? Cinco anos já? Cinco. Cinco? Cinco anos já, cinco anos, cinco anos, cinco anos, cinco anos. Cabeia dos anjos descalçados, cinco anos. 170 mil exemplares, completamos nessa edição, 170 mil exemplares distribuídos na região. Então, é uma satisfação pra gente também poder atender vocês. E minha, com certeza também, fazer parte desse grupo todo. É isso aí. Vem pra cá. Endereço, telefone da loja, tem o site novo, fala isso tudo pra gente. Você pode comprar no site, no WhatsApp, aquela coisa toda, né? Isso mesmo. Fabiana Sanches Calçados, na Rua Barão do Rio Branco, 1270, bem pertinho do Jabô de Cabal Shopping. Estacionamento, facilidade pra você vir até aqui. Muitas novidades, tem Facebook, Instagram, WhatsApp. Anota aí, Facebook, Fabiana Sanches Calçados. Instagram, arroba Fabiana Sanches Calcados, sem o cedilha. site, www.fsanchos.com.br E a nossa venda direta, que ocorre sempre no nosso queridinho WhatsApp, Márcio. 16997474071 Manda sua mensagem, que a nossa mercadoria vai até você. Vem pra Fabiana Sanches Calçados. É isso aí. Aqui em Jabô de Cabal, pra toda a região. Só uma coisinha que eu precisava perguntar. É exclusividade a sua loja na região, né? Oh, sim. Jorge Bischoff, Loucos e Santos, Jabô de Cabal. Atende toda a região. Só temos aqui. A única loja exclusiva em Jabô de Cabal. Lembrando, pessoal, você consegue comprar em outras cidades. Mas todos os modelos. Jorge Bischoff e Loucos e Santos. Eu falo mesmo, Márcio. Eu sou a maior representante das marcas. Então, o que você não achou por aí, você é de outra cidade, pode vir pra cá que tem. Não tem o que falar. Não perca tempo não. Vem pra cá. Vem pro Super Giro. Vem. Vem.